Quais são os legumes que começam com a letra J? É a jaca verde, jalapenon, eu acho que é assim que se fala, jicama e o jiló. Olha que legal! E essa é a diquinha da Ana de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, me segue pra não perder nenhuma dica. E faz um favorzinho pra mim, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Eu sei que você vai fazer, que você é uma pessoa muito legal. Pessoal, eu não sabia que jaca verde era um legume. Olha que interessante! Até o próximo vídeo. Tchau!